Fala galera do canal Cruzeiro TV beleza? Notícia de última hora dessa segunda-feira Grêmio volta a tentar Murilo, mas Cruzeiro pede PP e negócio em pé aos 21 anos. Zagueiro do Cruzeiro já interessou ao Grêmio na virada do ano. O Grêmio voltou a tentar a contratação de Murilo, Zagueiro do Cruzeiro. O nome dele já havia sido incluído na negociação frustrada envolvendo Thiago Neves e Luan em dezembro. Agora as tratativas não estão avançando de novo e o motivo é a pedida a Celeste ou empréstimo de PP, meia atacante do clube gaúcho que abriu 2019 em alta. A direção do Grêmio, ao ouvir a pedida do Cruzeiro, respondeu que PP não será emprestado. Autor de três gols no ano, o jovem é visto como uma das novas joias do clube. O negócio por Murilo, no entanto, ainda não está completamente descartado. Os clubes seguem em conversação de olho em acordo. A ideia do Grêmio é ter Murilo por empréstimo. Aos 21 anos, Murilo é uma alternativa do Grêmio para fechar a lista de opções defensivas do seu elenco. Recentemente, o clube tentou Luan Pérez, ex-fluminense, e não conseguiu liberação do Claib Brugge, da Bélgica. O desejo por um quinto zagueiro é antigo, mas tem esbarrado justamente na titularidade absoluta da dupla Jerome e Kahneman. A leitura no Grêmio é que outros jogadores ficam mais receosos em fechar contrato pelos status dos concorrentes dentro do atual elenco. Recentemente, Paulo Miranda mostrou regularidade e aumentou mais as dificuldades. Murilo fechou 2018 em recuperação, após cirurgia no ombro esquerdo. Ainda assim, o nome dele esteve na negociação entre Grêmio e Cruzeiro. Em dezembro, os clubes costuraram acordo que previa troca de Luan por Tiago Neves, Murilo e Ramiel. As tratativas se encerraram e houve polêmica em torno do motivo. Cada lado alegou razões diferentes. Então é isso galera, se gostou inscreva no canal, se não for inscrito e compartilhe tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho